Música Vamos Marcelo, entrar na escola, filho? Vamos brincar com as crianças? Eu acho que estamos tarde. Estamos esperando abrirem a porta, acho que a gente está um pouquinho atrasado. E a forma de mudar, hein? Vamos tentar na outra porta, então. A gente está um pouco atrasado. Oi! Oi! Entrando. Aqui, ó, para ele colocar os casaquinhos, ó. Aqui é a sala do Marcelo. O Marcelo, Marcelo. E você tem que montar para o Marcelo? Ah, o Marcelo precisa tirar o casaco, né, filho? Não, não. Nós deixamos ele lá na sala. Ele ficou grudado no Patrick, né? Aí eu sentei no chão para brincar com ele. Mostrei onde que ele tem que fazer o pipizinho dele. que ele está de cueca, né? Ele está usando o frodo só para dormir. E o Patrick foi levar o carrinho lá, para deixar aqui, né? Quando eu vim buscar, eu vim buscar. E o Patrick foi, né, saiu na frente. E aí ele ficou comigo lá, sentou, ele chegou mais perto da moça. Pegou uns carrinhos, aí eu vim embora. Aí ele começou a chorar, me chamando. Aí eu falei que eu já voltava. Mas está aqui, mas já volta. E aí ele ficou lá chorando. Mas ela falou que é o primeiro momento, né? Eu estou me sentindo muito segura. Estou com cara de acabada, né? Vou colocar o óculos, né? Vou falar com vocês, ó. São nove horas da manhã agora também. Coloca o zóio. Ó, melhorou. Então. E aí deixamos ele lá, então. Até o meio-dia. Ela falou que eu posso ligar. E eu estou me sentindo muito segura. Não estou com o meu coração apertado. Eu sei que ele vai ficar bem. Eu sei que está na hora. Agora ele está preparado para ficar. Ele está bem mais independente, né? Do que quando eu coloquei há meses atrás. Um mês atrás. Um mês e meio. E eu senti muita segurança. Eu espero que eu não esteja errada. As crianças são os amores. As professoras também. São três, né? Então, assim. Eu acho que ele vai se dar muito bem nessa escolinha. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu vou relatando para vocês. Vou contando para vocês como é que foi. Tá bom? Eu vejo vocês daqui a pouco. Quando eu for pegar o Marcelo. Quando eu vir pegar o Marcelo aqui na escolinha. Tá bom? É isso, então. Fiquem ligadinhos aí. Que... Vamos ver. Como é que eu vou reagir agora quando chegar em casa. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia, pessoal. Hoje é o segundo dia do Marcelo. No Pêutra Espeusal. E... Eu estou aqui com o olho cheio de lágrimas. Eu estou muito, muito orgulhosa do Marcelo. E eu fiz uma ótima escolha em ter trocado ele de... Escolinha. De... Escolinha. Escolinha. Cresce ou... Eu trouxe para usar, não sei qual é a tradução. É... Essa escolinha é maravilhosa. Essa escolinha é maravilhosa. Ele... Está se sentindo muito à vontade. Está coberta de carinho. Está coberta de carinho. São três cuidadoras muito carinhosas com ele. E eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Que ele se deu muito bem. Ele está... Estou muito, muito orgulhosa dele. É... Deixa eu olhar aqui que eu estou atravessando a rua. A gente está saindo agora. Ele brincou. Ele conseguiu fazer o pipizinho no banheiro. Né? É... Quer dizer, eu acho que... Esse tempinho que... Do outro... Um mês atrás, né? Que eu... Eu sabia que ele não estava preparado. Não é incêndio. Eu sabia que ele não estava ainda preparado. E... Esse mês, assim, deu um pulo. E... A escolha dessa escolinha. E o pulo que ele deu, assim, foi... De estar mais, independente. De mostrar mais, né? De se comunicar mais. Então, foi perfeito. O tempo certo. A escolinha está certa. As cuidadoras... É... Top. E eu cheguei lá. Agora, fiquei olhando ele brincando. Sorrindo. E foi perfeito. Foi perfeito mesmo. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa do Marcelo. Ele... Ele chorou... É... Pra... É... A hora que eu saí, né? Da sala. Ontem não, mas hoje ele chorou de manhã. Depois ele ficou super tranquilo. Ficou super brincando. Deu tudo certo. Graças a Deus. É isso. Eu queria relatar isso pra vocês. Que... Graças a Deus eu fiz a escolha certa. Né? Por isso, mães, que você... Aquilo que vocês sentem... É... Façam. Né? Porque o que eu senti era que não era pra deixar ele naquela outra creche. E era pra ele tirar. E eu fiz... A melhor coisa que eu fiz foi ter tirado ele daquela... Escolinha que ele ia ter um trauma pra vida inteira. Né? Então é isso. Nós vamos no mercado agora. É... E vamos pra casa. E... Continuem por aí, então. Nos assistindo, ok? Ok? Né? Céame. Ceté. Né? Céame. 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 O que é isso? 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 O que é isso?